bom dia pessoal aí pessoal vou fazer um vídeo aqui ó eu vou fazer uma cantoneira para esse telhado aqui ó que tem um amigo meu e ele tá tá com dúvida na como fazer a cantoneira né cantoneira é uma tesoura que pega de canto aqui certo então eu tenho esse madeiramento aqui ó madeiramento tipo 4 aba certo aí a tesoura aqui ela ela tá deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil para a gente ver olha aí deixa eu pegar a mãozinha aqui para vocês que nem a distância aqui ó tá com 19,6 praticamente 20 centímetros aqui ó daqui até aqui ó 19,6 considerar 20 e aqui tem um calço de 5 centímetros a peça aqui é 5 por 15 certo 15 então eu vou eu vou fazer uma cantoneira aqui ó de 5 metros não vai ser essa daqui ó certo vou fazer uma de 5 metros que seria esse tamanho aqui ó 5 metros então aqui eu tenho uns 20 centímetros aqui ó os 20 centímetros ali ó certo que é a distância daqui do do da face da parede até no até nesse ponto aqui do do pé do pé do noró que deve ser isso daqui ó 19,6 certo então vamos ele tá com dúvida no como fazer o pontalete né e o arrochante então aqui eu tenho uma peça aqui de 5 metros tá aí ó 5 metros vamos considerar aqui como se fosse o arrochante vamos dar sequência e aí a inclinação aqui é 40 por cento certo aí no pi do espigão aqui é 40 por cento certo aí no pi do espigão aqui para vocês saber qual é a porcentagem do espigão tem aqui um porcentagem do espigão vou colocar aqui para vocês ver 28,3 lá 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 é 22 então na hora de fazer a colocação do noró que que a gente tem que fazer isso aqui tem 20 e a peça que ela vai falta 5 centímetros aí você vai ter que fazer esse joguinho aqui ó você vai ter que aumentar mais de 5 centímetros né 5 centímetros lá para frente lá entendeu você não vai pegar daqui ó você vai pegar daqui ó e trazer para cá que vai ser um 33 e 3 então então deixa eu ver aqui ponto 15 ponto 15 ponto 15 ponto 33 e 3 isso aqui vai ser o início do pé do noró então vamos pegar aqui a inclinação do espigão certo aqui é a mesma coisa aqui começa o ponto do espigão agora vamos fazer o ponto alete aqui ó fazer o ponto alete seria isso aqui é a parte de cima do noró viu pessoal a parte de cima do noró vamos fazer o ponto alete ponto 07,5 como se fosse um ponto alete de 15 certo deixa eu jogar aqui a ponto 10 que é a terça né a terça seria aí depois ponto 05 como se fosse o caibro beleza pessoal então vamos fechar aqui vocês vão entender porque que aí se eu jogar o ponto 15 isso daqui seria o noró certo aí eu vou cortar aqui certo ponto 0,2 vou trazer dois centímetros pra cá certo aí fica bacana vou fazer a metade né então com a voz meio ruim aí pessoal estou sarando a gripe aí mas estamos aí aí agora aqui ó ponto 0,2,5 que a peça tem 5 né o punheiro quer dizer o espigão né então aqui pessoal aqui eu estou na parte de cima né e fico perguntando como que eu vou saber a altura do de fazer o encaixe aqui ó fazer o encaixe aqui nessa parte aqui do do ponto a leite é muito fácil aí aqui a gente vai considerar aqui ó a parte de cima do do caibo vamos jogar os 15 né ponto ponto 15 olha aí tá vendo aí ó deixa eu ver se está certo olha lá pessoal 15 certo então aí seria a altura do do espigão na hora de cortar vai ser cortado aí deixa eu cortar aqui ó e aqui certo e aqui o nosso ponto a leite segue cortar aqui também aí ó cortar esse daqui também aí fica o ponto a leite beleza pessoal vocês vão entender já já é meio meio embaçado assim mas tranquilo agora aqui ó vamos vamos pegar uma divisão aqui ó ponto zero dois e meio vamos cortar aqui né aqui é o encaixe do noró certo esses 33 e 3 aqui ó que eu coloquei daqui até aqui bom isso daí é pra pra hora que você colocar o noró só a terça não ficar montado assim ela pega o cantinho é maior mas pro menor se você não fazer esse joguinho aqui é a terça vai ficar pegando no noró né então por isso que eu já joguei esse aí esse ponto a leite aqui pessoal é deixa eu já montar montar ele logo aqui aqui a gente vai ter um calcinho de 5 ponto 05 que é o caos que tem lá e aqui e aqui ponto 15 e aqui ponto 15 e aí e aí e aí seria o caibro ponta leite tá é é deixa eu já fazer um gold die aqui deixa eu fazer uma cor diferente deixa eu fazer aqui ó cantaneiros deixa eu ver se eu tenho aqui caibros não 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 tem caibro cotas deixa eu criar um aqui ó deixa eu criar um camponeiro aqui ó cantaneiro colocar uma cor isso daqui ó tá agora vou pegar aqui a cantaneira isso agora vou fazer um gold die aqui seria o moral aqui o arroxante deixa eu pagar isso daqui ó e aqui o ponta leite pegar o gold die aqui de novo certo certo e ali seria o caibro e aqui a cantaneira o caos certo é é agora deixa eu virar ele aqui deixa eu extrudar aqui ó ponto 05 5 aí pessoal aí tá a cantaneira aí agora aqui ó aqui aqui é o seguinte esse cantinho aqui ó ele vai subir pra lá um pouquinho tá deixa eu apagar um ali que pegou aqui que não era pra ter pego aí e esse outro aqui também deixa eu dar uma pausada aqui ó deixa eu dar uma pausada aqui ó deixa eu dar uma pausada aqui ó 5,5 cm aqui ó ponto 05 vamos ver o tanto que ele vai subir ali deu 1,4 certo? 1,4 então aqui ele vai subir 1,4 para poder dar inclinação beleza pessoal? então vamos virar ele aqui aqui segue 1,4 0,1 deixa eu mudar de cor deixa eu mover ele certo? vou pegar daqui lá embaixo é como se você fosse tirar ele de formão tá? 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 agora eu vou criar um cubo aqui ó para a gente poder cortar ali eu vou criar um cubo aqui ó eu vou criar um cubo aqui ó eu vou matar Suzana eu esqueço de comprar grão que ela tem eu vou criar um cubo aqui ó e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?